Mano, só sei de uma coisa Fala que hoje eu tô bonito Que ainda pensa em mim Quando vai se deitar Diz que quando acorda todo dia Seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que ele ainda Pode ser seu O amor de sua vida Era eu Não era verdade E aí meu povo, estamos com mais um vídeo Dessa vez aqui, galerinha Futebol no Minecraft Com outros três participantes galudos E aí Cronos, qual é? Fala aí, Cronos de volta E cara, eu tenho que contar um segredo Conta, conta, conta Eu tô galudo Ah não, não acredito Na hora mesmo Ah não, e esse aqui cara Eu não vejo mais o JV, mano Ah não, vai pra aí, desiste Saiu Barra kill aqui Como é que faz? Barra kill Ah, não tenho permissão Nossa, não tenho permissão Nem pra me matar, velho Que não é esse Tá pra gravar, não E o mais O mais galudo Não, mais galudo não, mano O mais gatinho de todos Oi, café Oi Oi Qual é café peido reiro? Então, galera É o quê? Pei guerreiro Pei de guerreiro Vota Guerreiro Meu Deus Então, galera Ai, ai, ai É o seguinte Vai rolar aquele foot maroto agora Tá ligado? Aquele pá Palas, né, mano PÁ Na cara, velho Desse jeito, mano Mas aqui, fala que hoje eu tô bonito Viu, Cronos Porque, né Nossa, vai sempre, cara Então, galera A gente vai tirar o 2 ou 1 aqui Pra gente ver qual vai ser os times Tá ligado? Mas a minha mão é quadrada, velho Como é que faz? Você sabe que é showzinho Você digita, tá ligado? Beleza Você sabe, Cronos Oi Oi O show que tem antes de tudo lá nos Estados Unidos De futebol e tal Não, o que que pega? O que vai fazer esse show vai ser o Cronos Vai lá, Cronos Vai lá, Cronos Canta lá pra gente Ah, eu Canto qual música você quer que eu canto? Ela só canta Do Lão Santana Qual que é? Começa aí, Cronos Começa aí Mas do Lão Santana eu não sei Você tava pensando nessa do Lão Santana, cara E fala que hoje eu tô bonito Que ainda pensa em mim quando vai se deitar Diz que quando acorda todo dia Seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu Comente pra esse carinho Tá bom, acho que já é dois Cronos, Cronos Me grava aqui rapidão Tem que pagar, cara Vai se matar, ó Não, não Foi bom, foi bom Palmas, palmas Não, palmas, sério Eu sei, cara Eu mereço, obrigado Mas então, bora dois ou um aqui Digitar no chat, beleza Já escolhe seu número aí Quando eu falar já a gente dá a enter, demorou? Tá Fechou balada? Zero Então vai Não, é um ou dois, caramba Vem, vem, vem Puts, grã O cara é retardo Já escreveu, mano Calma, cara Vai Dois ou um Etape Ah, não Tá, vai, desculpa Dois ou um Tapa Muito bom Vai Dois ou um Ah, não Vai, Ju Calma aí, só separar aqui Vai Dois ou um Tá, pega, mano Nossa O vídeo inteiro vai ser aqui Então, quero ir Dois Caramba, calma Calma, calma Tem que separar Eu vou ficar organizado Dois ou um Ah, mano Meu Deus Vai, vai, vai Dois ou um Eu já tá Vem Agora já tem Jotinha, nosso time é o de dude Tá masculino, mano Chega aí É o público Mano Bora, bora, bora Bora, bora Vocês sabem Os super campeões Trocou a cueca Como faz o bola de canhão Aquele bicão que o cara dá É a cueca Mano Não tá dando não? Não Aperta bonitinho Caramba Oi Oi Deficiência, produção Produção, ajeita isso aqui Produção, deu problema aqui, produção Então, galera A gente vai dar um corte Aquele, um corte galudo Produção, me ajuda Pra gente arrumar isso aqui Tá, calma aí Calma Três, dois, um Só pra eu saber Que é aqui Caramba Ai, meu Deus Três, dois, um Para de rir, velho Cara Tô me cansou, velho Vai Três, dois, um Beleza, galera Voltamos aqui Conseguimos Conseguimos aqui Bora pro campo, mano Bora que eu vou dar show Aqui é Pelé, tá ligado? Cara, eu e Café Aqui, tipo É Neymar e Messi Que chama de final Ah, não Cês não tão falando isso Aqui é Pelé Olha o gol Pega, pega Olha o gol Não 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 Tira, tira Gol, gol, gol Gol Não Não Como assim? Ah, não Eu tirei dentro do gol Eu tirei dentro do gol Sou muito pro Caraca, tô muito bom Vai, vai Caraca, você não consegue Vai lá, vai lá Olha o gol Ah, não Ah, não Pega, garotinha Cruzamento, cruzamento Cruzamento, Jotinha Cruzamento Ah, não Aqui tem goleiro Rapaz Bora, bora, bora Caramba Caramba Vai explodir Vai, Jotinha Cruzamento, cruzamento Vai, vai Tirei, tirei Ih, olé Não, não Olha o gol Ah, não Ah, não Gol, gol Gol, gol Abraça Ah Boa, galera É de 5 Beleza Partida, mano Bora Prefiro de 4 Oi Oi Eita Prefiro de 4 Sacanagem Beleza Vai Babum Babum Ó, prepara Ó, olha o chat Babum 3, 2, 1 E Babum Cara, véi Ô, na moral Os caras Os caras já tá cheatados já, nem começou o negócio direito O creep é caro e já vai direto pro nosso gol e tudo isso 2 a 0 pro time masculino, galera Eles querem cronar pro time de vocês ou sem equilíbrio, sei lá Ah, não Olha o gol Meu Deus Atta aqui Ah, não Tirei Mano, eu vou morrer de rir, véi Vai, vai Agora, agora Vai, vai Vai, cruza o jatinho Não, não, não Tira essa porra daqui Ai, meu Deus Bora, bora, bora Agora vai Agora vai, agora vai É o gol Vai, tira essa porra daqui Olha o gol Não 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 Ah, não Ah, não Esse daí É porque o Kony, ele botou lá Sempre ganhar Old dude Por isso que ele tá chorando Olha os caras chorando, galera É, a gente tá deixando o Kony ganhar Porque o canal do cara, né Tipo 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 Que, né Chaco Tipo Tipo Almento Bora lá 3 a 0 para o time masculino Que o Afinado vai tomar Se quer um bote aí, sei lá Ah, não Ah, não Ah, não Não, não, não Vai, ferro Eu tô na defesa Eu tô na defesa Eu tô atrás Eu sempre tô atrás Vai, vai lá Vai lá Pega as bolas aí Vai, vai, vai Ah, não Cadê, cadê, cadê Você não sai muito perfeito Não, tira do gol Tira o jatinho Não, jatinho Tira, tira Vai, vai, vai Vai, vai Não, foi gol, não Ah, não Eu não Eu não acredito Galera, isso não valeu Galera, não Ah, não 3 a 0 Sim, mano Meu Deus Que cheat é esse, velho Agora, agora Vocês vão tomar gol De campo Foi de trivela Foi de trivela Ó, gol de meio de campo Vai, jatinha Vai, jatinha Gol, 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 gol Gol, gol, gol Gol Croni, me segura Cadê o jatinha? Ó, café Toca aí, toca aí, toca aí Ah, não Mano, galera Deixa eu só falar uma coisa pra vocês, mano É o seguinte Vocês já eram, tá ligado? Que já era, mano Aqui é time altitude na veia, mano Cara, eu tô clicando mais que no LOL Você tem que pular aqui, tá ligado? Porque senão não dá Gol, basquete Vai, vai Ai, ai, ai Olha o gol Nossa, caralho Ligou, né Defesa aqui Porra Cripcal Que que foi isso, velho Ai, cadê? Ah, não Ah, não, jatinha Bora Bora Bora, no gol Olha o gol Caramba Vai, jatinha Ah, não Ah, não Ah, não Meu Deus Vai, explodir Vai, explodir Vai, tira Não, vai no corona Vai no corona Fica no canto então Fica no canto Não vai no gol Agora vai, jatinha Agora eu tô sentindo Vai, gol de meio de campo Bora, bota, bota Não, não Vai, cronis Vai, vai Não, não Cadê? 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 Tira, tira, tira Não, não Ai, ai, café, defende Ai, café, olha o gol Ai, nossa Jatinha Tô vendo, tô vendo aqui Calma aí Que que foi isso, jatinha? Que que foi? Olha o gol Ah, não No canto Ai, pra fora Olé, olé, olé Aí, olé, olé, olé Aí, ó Pega, mano Explode na cara Babuma Bora Bora Olha, eu tô sozinho no meio do campo Ai, meu Deus Ai, não Tira, tira Cronis Vai, vai Vai Nossa Olé Olé Olha o gol Ganhamos Ganhamos Toquei, já tinha Ah, não, galera Ah, não Agora, se liga no Creeper Se liga no Creeper maldoso Olha Vai, Creeper Olha Matou Já era Não Ah, não Café nada não morreu Ah, não Café nada Eu acho que não, hein Opa, eu esqueci que eu sou imortal, cara Eu posso renascer Tá cinzas, né, mano Tipo, que tipo, né Então, galera A gente vai finalizar o vídeo por aqui Muito obrigado pelos três participantes femininos aqui, né, mano Porque, né Ai, gente Tem que dar bem, amigo Sem te magoar Ah, não Galera Que... Oi Você viu aqui o novo JVN, aqui? Aqui Olha que coisa bonita Eu mudei, eu mudei, eu mudei Eu cresci Mudei as amizadas Eita Mas, mano, você tá com o nariz Que porra Caraca É, aproximado do órgão masculino Opa, Peggy, tudo bem? Opa Toma, toma, toma porrada, cara Toma Mata o JV, mata o JV Vai matar, vai, mata Não, para Madeu Sou, sou inescrupuloso Sou, sou vétido Para Matei Matei Vai, morre Morreu Galera Então, muito obrigado por terem assistido aí E aos três, né, participantes Muito obrigado por terem participado O canal das três vai estar na descrição, tá? De nada, cara E o meu Paypal também Opa Oi? Opa, Paypal Paypal Corta isso Opa, era pra sair aqui, né Eu acho que eu errei aqui Então, like favorito e se inscreva no canal Os links estão na descrição, aí Twitter, Facebook, Instagram, tá? Fotinha lá Twitter, Facebook, Instagram Uhum Twitter, Facebook, Instagram Então, beijo na boca, viado Vem na boca, viado Beijo na boca, viado Como é que é aquele da Codorna? Do ovo da Codorna Eu verá, meu Deus do céu Porque tamanha judiação Eu sou muito completo, véi Eu canto e faço o hit ao mesmo tempo Muito bom, cara Na moral Beijo, mãe Beijo na boca Cronos vai pro The Voice Então, galera Hashtag Cronos no The Voice, tá? Tá ligado, mano? Ele vai cantar aqui Fala que eu junto Tá ligado? Ok, desculpa Um beijo Like, virtu Como? Fui